É ela, Brasil! Pocah parou uma festa em São Paulo assim que chegou. E por que será, né? Na próxima encarnação, que essa não dá mais tempo, eu quero vir com essa barriga e com esse corpo. Na boa! Você tá belíssima, você tá ótima. Meu amor, da última vez que eu te vi, você deu uma... assim, tá mais intensificado. Eu tô! Você achou? Eu achei. Você não tá malhando? Não, tô mais ou menos. Mas eu já estive um pouco mais focada. Mas agora, vou ser sincera, eu fiquei um pouquinho doente até. Peguei uma gripe depois do meu aniversário. E aí tá difícil pra eu conseguir recuperar, mas tô ótima, tô feliz. Tô com um trabalho novo. Você pega no pé dela? Nesse quesito? Não pega no pé. Eu só tô olhando. Eu não pego no pé, eu tento ajudar. Ele me ajuda. Ele me ajuda muito. A gente tenta, né? Ele vai treinar, ele me chama. E aí, vou, vamos comigo, bora, tal. A gente se ajuda. Ele é mais focado nesse aspecto? Nesse momento, ele tá mais focado. Agora, anteriormente, eu tava mais focado. A gente é assim. Uma hora, sempre quando um tá mais focado, o outro não tá, né? Pela rotina mesmo. A gente faz mais pela rotina. A gente faz mais pra dar cedo, malhar. Então, assim, né? Eu não faço muito pela estética. Hoje eu quero. Mas antes eu fazia só pela rotina mesmo e ela tava acompanhando isso. Agora que a gente mudou a chave, agora tá pela estética, né? Mudando só um pouquinho de assunto, Pocah revela uma paixão por uma artista consagrada. Aonde entra a Joelma nessa história? Que eu achei maravilhoso isso. Vamos ter um feat você com a Joelma? Já pensou se tuas jogando cabelo? Seria maravilhoso. Meu sonho é gravar um feat verdadeiramente com ela, porque eu sou fã dela desde novinha. E eu participei do DVD dela aqui em São Paulo. Esse ano a gente... Eu tive a honra, né? De cantar com ela duas vezes. Era assim... Sempre sanguei com isso. E ela sabe disso. Ela sabe que eu sou apaixonada por ela. Eu sou Joelma. Eu me aconho muito orgulho. Tô muito feliz com todo esse sucesso. Maravilhoso. Porque ela é o show, né? Ela é babada. Ela não tem jeito. Ela arrasta multidões. E eu sou apaixonada.